Pra cima galera, belezinha? Vamos a continuidade ao nosso curso de biossegurança, disciplina de biossegurança aqui, aplicada aos serviços de saúde para concurso público. Galera, nessa aula nós vamos estar falando de códigos e símbolos de biossegurança. Vitor, mas isso cai em prova? Olha galera, eu vou sinalizar aqueles que têm mais chances de cair, mas cai. Normalmente como que eles fazem? Coloca o enunciado curto, a foto, o símbolo e pergunta, aquele símbolo significa o que? Químico, radioativo, biológico, infectante, pérfuro cortante, incêndio, explosão, inflamável? É assim que cai na prova. Ah Vitor, mas eu sou enfermeiro, enfermeiro vai precisar saber disso? Gente, se lá na sua prova vier biossegurança, se ele não falar mais nada, a gente tem que estudar, a gente tem que saber, tá? Eu vou te falar os que normalmente são mais cobrados, que são os símbolos dos GRSS, né? Dos gerenciamentos de resíduos sólidos de saúde, são aqueles símbolos presentes na RDC-222. Esses costumam cair mais, mas eu, como professor, tenho que te mostrar os símbolos que pode cair na sua prova, belezinha? Vamos lá comigo? Vamos pra cima então, olha só. Primeira coisa, onde que você tirou isso, Vitor? NBR 7500 da ABNT, tá? Então, norma brasileira 7500 da ABNT, é lá que a gente tem, né? A definição, as imagens dos símbolos e também na RDC-222. Então, primeira coisa, o que é um símbolo? Olha só, símbolo é uma figura, então vamos lá. Símbolo é uma figura com significado convencional, usado para exprimir graficamente um risco, aviso, recomendação ou instrução, de forma rápida e facilmente identificada. Gente, então o símbolo, ele é uma figura convencional. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse símbolo lá no Amazonas tem o mesmo significado lá no Rio Grande do Sul. Esse símbolo em Minas Gerais tem o mesmo significado lá no Mato Grosso. O símbolo de Alagoas tem o mesmo significado do símbolo do Rio Grande do Norte. Então, ele é convencional, ele é uma padronização. Para a hora que você bate o olho naquele símbolo, você fala, hum, isso daí é um símbolo de perigo de líquido inflamável, por exemplo. Então, os símbolos eles são convencionais. Já imaginou se todo estado, toda cidade tivesse seu símbolo? Então, o símbolo, ela é uma figura com significado convencional, certo? Graficamente, né? Ou seja, pode ser um desenho, pode ser em letras, aonde você identifica de forma rápida, facilmente, de forma fácil e rápido, o que significa aquele risco. Beleza, galera? Então, vamos lá. Embalagem. O que é uma embalagem? É um invólucro ou recipiente destinado a proteger, acomodar e preservar materiais destinados à expedição, embarque, transporte, armazenamento e manuseio. Painel de segurança. Vitor, eu tenho que saber isso? Olha, gente, você tem que saber o que é símbolo. O que é símbolo, isso aqui você tem que saber, tá? A NBR, ela lhe traz esses conceitos. Então, eu trouxe para vocês não terem dúvida aí, tá? Painel de segurança é um retângulo de cor alaranjada indicativo de transporte rodoviário de produtos perigosos. Rótulo. O que é um rótulo? É um elemento que apresenta símbolo ou expressão emoldurada referente à natureza, manuseio e identificação do produto. Rótulo de risco. É um losango que apresenta símbolo ou expressão emoldurada referente à classe do produto perigoso. Então, gente, olha só, o rótulo de risco, ó, ele é um losango. A gente vai ver os produtos perigosos. A gente vai ver que a maioria deles é em forma de losango, porque é um rótulo de risco, tá? Então, é uma diferença aí que você já tem, né? Às vezes, você nem imaginava que esse losango poderia dizer alguma coisa nesses rótulos, né? Nesses símbolos. Bom, sistema de identificação de risco, tá? Constitui pela sinalização, então, a NBR 7500 da BNT, né? Então, o sistema de identificação de risco. Para que eu tenho que identificar o risco? Constitui pela sinalização de unidades de transporte, rótulo de risco e painéis de segurança, e pela rotulagem de embalagens internas e externas. Os rótulos de risco, painéis de segurança, devem ser de material impermeável, resistente a intepéries, que permaneça intacto durante o trajeto. Então, os rótulos de risco. Ó, vamos lá. Rótulo de risco, losango que apresenta símbolo ou expressão da classe do produto perigoso. Esses rótulos, eles têm que ser impermeáveis e resistente a intepéries, ou seja, resistentes a mudanças de temperatura. Então, vamos lá? Vamos ver aqui as classes, vamos ver quais são esses símbolos. Gente, a gente não vai ter uma descrição do símbolo. A BNT, né? A NBR 7500, a Norma Brasileira 7500, ela não traz a descrição, então é mais visual. Você tem mesmo, né? Ou você imprime a aula, ou você vai aí no seu resumo, tenta desenhar, porque ele é mais visual. A NBR não traz descrição. Quem traz a descrição é a RDC-222, tá? Dos símbolos dos resíduos do serviço de saúde, que eu vou mostrar pra vocês a descrição. Tá tranquilo? Então, é uma aula com mais memória visual. Você ter que relacionar aquela imagem com o seu significado, ok? O que que são produtos perigosos? São, considera-se resíduo perigoso toda substância ou artigo que vem em virtude de suas características fisico-químicas ou toxicológicas que representem perigo à saúde humana, ao patrimônio público-privado e ao ambiente. Então, produto perigoso é todo aquele que releva perigo à saúde, patrimônio e meio ambiente. São nove classes. Classe 1, explosivos. Classe 2, gases. Classe 3, líquidos inflamáveis. Classe 4, sólidos inflamáveis. Classe 5, substâncias oxidantes. Classe 6, substâncias tóxicas ou infectantes. Classe 7, substâncias radioativas. Classe 8, substâncias corrosivas. E substância com risco diverso, classe 9. Essas são as classes de produtos perigosos. Elas têm subclasses. Vitor, pra mim, que sou enfermeiro, vou ver a prova. Qual que você acha que é o risco de cair? Essa tabelinha. Se eles forem cobrar pra você, enfermeiro, muito provável que seja essa tabela. Tabela de produtos perigosos. Porém, eu tenho o dever de te falar que a classe 1 de explosivos, ela tem subclasses, tá? Então, eu tenho substâncias e artefatos com risco de explosão em massa, substâncias e artefatos com risco de projeção. Então, quando explode aquela substância que vai, né, voar longe, que vai chegar a uma distância, né, do local da explosão. Substância e artefato com risco predominante de fogo. Substância e artefato que não representa risco significativo. Substância pouco sensível e substância extremamente insensível. Então, essa é a classe de explosivos. classe de gases. Eu tenho gases inflamáveis, gases comprimidos não tóxicos e não inflamáveis e gases tóxicos por inalação. Então, na classe 1 eu tenho seis subclasses, na classe 2 eu tenho três subclasses, classe 3 eu não tenho, classe 4, que são sólidos inflamáveis, né, ou seja, são substâncias autoreagentes e explosivas, são sólidos insensibilizados. Então, eu tenho sólidos inflamáveis, substâncias passíveis de combustão espontânea, né, e substâncias que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis. E essa é a classe dos sólidos inflamáveis. Classe 5, substância oxidante e peróxidos orgânicos. substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos são as subclasses. Classe 6, substância tóxica e substância infectante. Aí, na classe 6 eu tenho duas subclasses, a substância tóxica e a substância infectante. Classe 7, classe 8 e classe 9, assim como a classe 3 não tem subclasses, tá? Então, vamos lá? Olha aí a primeira classe. Classe dos explosivos. Normalmente, o do explosivo, gente, ele vai vir aqui, ó, esse desenho aqui, tá? Com uma bola no centro e vários, como se fossem estilhaços, tá? Então, essa daqui é aí a classe dos explosivos, tá? Você vê que ela é em forma de losango, por quê? Porque é um perigo, né, de alto, é um produto perigoso, é uma substância, um resíduo perigoso, ok? Aqui nós temos a subcor, né, as subclasses. Então, subclasse, 1.1, 1.2, 1.3, esse vai ser o símbolo, tá? Figura 2, subclasse 1.4, né? Então, vai ser o nome da substância aqui, tá? E escrito explosivo, tá bom? Então, normalmente, Vitor, qual vai cair na minha prova? Esse aqui, ó. Esse aqui é o que vai cair na sua prova se ele perguntar explosivo, tá? Então, você tem que saber que esse é um símbolo de explosivo, é essa bolinha cheia de traços aí, né, ao longo dela. Então, isso é uma, um símbolo da classe 1 explosivo. Classe 2, gases, tá? Então, a gente lembra que tem o gás inflamável, o gás não inflamável e não tóxico e o gás tóxico, né? Ela tem três subclasses, ó, se a gente voltar lá, gás inflamável, gás não tóxico e não inflamável e gás tóxico, né? Então, eu tenho aqui o gás gás inflamável, normalmente, vai ser esse foguinho aqui, tá? A característica dele. Agora, se for um gás tóxico, vai ser esse daqui, né, do símbolo de risco químico dentro do losango, tá? A classe de gás inflamável, a cor preta ou branca, o símbolo, com fundo de cor vermelha. Gás inflamável não tóxico, é o desenho, né, dessa bala aqui, tipo uma bala de oxigênio, onde eu tenho fundo de cor verde e o símbolo é de cor preta ou branca. E o gás tóxico, tanto o símbolo como o fundo, ele é branco, tá? E aí, a gente usa a caveirinha aqui no gás tóxico para identificar que ele é perigoso, que é um gás, provavelmente, de perigo químico. Então, normalmente, gases. Você vai ver essa figura aí, né, nas provas. Caiu essa figurinha? Você já vai marcar lá que são gases inflamáveis ou também são o quê? Classe 2, gases, tá? Mas, provavelmente, ele vai colocar isso aqui para vocês, gás inflamável, ok? Grupo 3, líquidos inflamáveis. Olha a diferença do, ó, os gases para o líquido, tá? Existe uma diferença aí. Lembrando que a classe 3 não tem a subclasse. Então, o fundo, cor vermelha, e o símbolo, cor preta ou branca, tá? Então, líquido inflamável. É lógico que, na hora da prova, ele não vai colocar isso aqui, né? Ele vai tirar esse nome aqui, ó. Ele vai tirar esse nome. Deixa eu até pintar ele aqui. Ó. Na hora da prova, é assim que vai cair, ó. Ele vai cair esse símbolozinho aí e vai falar assim, qual é? Aí, ele vai colocar lá. É o biológico? É o explosivo? Como a banca não é sua amiga, ele vai colocar lá. É gases ou é líquido? Ou é líquido inflamável? Aí, você vai lembrar. Hum, gases inflamável ou líquido inflamável? Porque eles são bem parecidos. Olha só. Olha o dos gases e olha o do líquido. Ele é bem parecido, né? Então, você vai colocar o quê? Você vai colocar, né, que ele é líquido inflamável, ok? Vitor, mas é muito parecido. Muito parecido mesmo, tá? Então, gases ou líquidos inflamáveis. Na verdade, se você for olhar aqui, né? Esse daqui, classe 3, ele é praticamente igual a esse daqui, né? Acho que muita gente deve até se falar, nossa, Vitor, ele é igual, né? Sim, ele é igual. O que que ele muda? Ele muda o que está escrito, né? Então, o que está escrito aí é o que muda, né, do gás para o líquido inflamável. Se ele não colocar o número, se ele colocar o número 3, você vai marcar o quê? Líquido inflamável. Se ele colocar o número 2, você vai colocar o quê? Gás. Se ele não colocar o número, ele provavelmente não vai colocar essas duas opções para você, tá bom? Classe 4, sólidos inflamáveis. São substâncias sujeitas a combustão espontânea. Substâncias que, em contato com água, emitem gases inflamáveis, tá? Então, eu tenho aí cor preta com branca e raias vermelhas, tá? Então, se ele botou esse símbolo com a raia branca e vermelha, aí já não é nem gases, nem líquido inflamável, é o quê? Sólido inflamável. Se eles colocar esse losango aqui, metade branco e metade vermelha, quer dizer o quê? Combustão espontânea, sólido inflamável. Fundo de cor azul, cor preta ou branca, né, perigoso quando molhado. Aí, se você quiser, você pode voltar aqui na classe 4, ó. Sólidos inflamáveis, substância com possível combustão e substância que emite gás inflamável. Esse aí é a nossa classe 4. Então, Vitor, classe 2, 3 e 4, o símbolo é o mesmo. Não, o símbolo é diferente. O desenho é o mesmo. O desenho do foguinho é o mesmo, tá? O que vai diferenciar? O gás do líquido é o número 2 ou 3. Isso é que vai diferenciar. Ó, no gás inflamável é o 2, por quê? É a classe 2. No líquido é o 3, por quê? A classe 3. Então, ele tem que te dar qual é o 2 ou 3 pra você diferenciar. Classe 2 de classe 3, tá? Então, eles são diferentes no número, tá? Então, numa prova, ele vai ter que te... Se ele botar uma alternativa, né, gases e a outra líquido inflamável, ele tem que te colocar um número. Agora, se ele não colocar nem o número 2, nem o número 3, aí ele só pode colocar uma dessas alternativas. Classe 4 é o foguinho. Só que aí eu tenho que o sólido inflamável, ele tá intercalado com raias brancas e vermelhas. O de combustão, a metade é branca, a metade vermelha. E o sólido, que quando é em contato com a água, emite gás inflamável, ele é com fundo azul, tá? Veio esse foguinho no losango, fundo azul, lembra? Azul é água. Quer dizer que é um sólido que, em contato com a água, libera gás. Substâncias oxidantes, classe número 5, tá? Então, eu tenho o oxidante e o peróxido orgânico. O símbolo é o mesmo, o que muda é a sua numeração, tá? Lógico, gente, mais uma vez, na hora da prova, ele não vai colocar esse nome aqui pra vocês, ó. É lógico que ele não vai colocar. Ele vai colocar só o símbolo. Então, esse símbolo é de substâncias oxidantes. No caso aqui, né, ao 5.1, a substância oxidante e no 5.2, um peróxido orgânico. Então, esse é o símbolo de substâncias oxidantes. Classe 6, substância tóxica ou infectante. Então, vamos lá. Substância tóxica, né? A classe 6, eu tenho três subclasses. Tóxica, nociva e infectante. O tóxico, eu tenho o símbolo da cor preta, fundo branco, grupo de risco 1 e 2, tá? Então, nós temos aqui os grupos de risco 1 e 2 no tóxico, né? Então, vamos voltar lá, ó. Substâncias tóxicas, tá? Então, são os grupos biológicos de risco 1 e 2 que nós vamos estudar lá na RDC 222. Então, tóxico, um losango branco com uma caveirinha dentro. Produtos nocivos, né? É uma espiga de milho, tipo uma espigazinha de milho com um X, fundo preto, cor preta. E fundo branco, cor preta. E o de substância infectante, esse é muito conhecido, né? Que é, né? Essa... O fundo também é branco com a cor preta e é esse símbolo aqui, o de infectante. Então, essa é a classe 6. Classe 7, substâncias radioativas. Aí eu tenho, né? A classe 7, ela não tem, né? Subclasses, é isso? Vamos confirmar aqui. Ó, ela não tem subclasse nem a 7, nem a 8, nem a 9. É tranquilo, né? A classe 7. Então, olha, material radioativo, né? Essa imagem característica aqui, né? Então, eu tenho aí ela para embalagem, tá? E também para, no caso, transporte, ok? Então, normalmente, a gente vai ver esse símbolo aí de substâncias radioativas. Substância corrosiva. Você vai ver o desenho de um braço e o desenho, tipo, de uma... De uma folha, de uma madeira, com a substância caindo em cima. Essa é a classe número 8, substâncias corrosivas. E substância perigosa diversa, né? Então, eu vou ter um fundo branco com raias pretas na sua metade do losango. Então, na metade do losango, eu vou ter aí a descrição, substância perigosa, e a metade de cima, eu vou ter a cor branca com raias pretas. Lembrando que as raias, quando elas forem vermelhas, qual que é mesmo, ó, fundo branco com raia vermelha, sólido vermelha, desculpa, vermelha, sólido inflamável, ok? Gente, não tem muito o que dizer. É decorar essas imagens. É ver as imagens e gravar quais são os grupos a que ela pertence, tá? Bom, a identificação do gerenciamento de resíduos sólidos de saúde, RDC-222. A RDC-222, ela traz cinco grupos de resíduos de saúde. E nelas, ele traz a descrição, tá? E aí, eles falam. Então, olha só, grupo A é identificado, no mínimo, pelo símbolo de risco biológico, com rótulo de fundo branco, desenho e contornos pretos, acrescido pela expressão resíduo infectante. Então, na hora que tiver escrito resíduo infectante, aquele símbolo é o grupo A. Grupo B é identificado por meio do símbolo e frase de risco associada à periculosidade do resíduo químico, né? Grupo C é representado pelo símbolo internacional da presença de radioação ionizante, que é o trifólio de cor magenta ou púrpura, tá? Então, quando eu tenho radiação, eu tenho aquele desenho do trifólio, tá? Então, isso daqui se chama trifólio, beleza? Grupo D vai ser identificado de acordo com o órgão de limpeza urbana e o grupo E é identificado pelo símbolo de risco biológico com a descrição resíduo pérforo cortante. Então, olha só. Grupo A é esse símbolo, tá? Então, esse é o símbolo do grupo A, que é o quê? Resíduo infectante. Quando você tem um resíduo no seu serviço de saúde, ele é infectante, esse é o símbolo. Resíduo químico vai ser a caveirinha, tá? O desenho da caveirinha. Resíduo radiológico. Então, eu tenho o trifólio, né? E eu coloquei esse daqui, porque esse daqui pode ser que eles cobrem aí, né? Quem já foi, por exemplo, fazer uma tomografia, uma ressonância, foi no serviço de radiologia, já viu isso daqui. Isso é uma radiação emitidos por raio laser, tá? Então, ele é um pouquinho diferente do trifólio, tá? O trifólio, ele quer dizer material radioativo, generalizado. Esse daqui, ele quer dizer que é um raio laser. Esse daqui é o símbolo do grupo D, né? Que está relacionado aos resíduos de limpeza urbana. E o grupo E, né? Que é um resíduo biológico. É igual o símbolo do grupo A, porém com a descrição pérfuro cortante. Então, aqui, grupo A, grupo B, grupo C, grupo D e grupo E, tá? É visualizar, é pegar essa foto, visualizar e ler o nome, para não errar na hora da prova. Bom, para finalizar, galera, existem os tipos de fogo, tá? Que também vão ter símbolos específicos, tá? Então, para você identificar a origem daquele fogo, existe um símbolo específico, que vai ser classe A, B, C, D e classe K. Vamos ver comigo aqui na tela. Olha só, a classificação do tipo de fogo de acordo com o material combustível onde ocorre. Então, vamos lá. Classe A. Quando o fogo ocorre com materiais de fácil combustão, com a propriedade de queimarem em sua superfície e profundidade, e que deixam resíduos, como tecido, madeira, papel e fibra. Então, esse é o tipo de fogo classe A. Tipo de fogo classe B. Quando o fogo ocorre em produtos inflamáveis que queimam somente em superfície, não deixando resíduo, como óleo, graxa, verniz, tinta, gasolina. Classe C. Quando o fogo ocorre em equipamentos elétricos, energizados como motores, transformadores, quadro de distribuição e fios. Classe D. Quando o fogo ocorre em elementos pirofóricos, como magnésio, zircônio e tintânio. E a classe K. Quando o fogo em óleas ou gorduras vegetais ou animais, utilizados na cocção. Aquele utilizado, aquele óleo que é utilizado para cozinhar. Então, olha só. Classe de fogo tipo A. Então, é esse o desenhozinho aqui. Fundo verde, com o desenho da madeira e de um recipiente sólido pegando fogo. Então, há paras de papel em madeiras. Então, esse aqui é o símbolo da classe de fogo A. Ou seja, material que queima em superfície e profundidade e deixa resíduo. Material que queima em superfície e profundidade e deixa resíduo. Grupo A. Grupo B. Líquidos inflamáveis. Então, olha só. O grupo B ocorre em líquidos inflamáveis. Ou seja, queima somente em superfície. Não queima em profundidade. O fundo é vermelho e a gente tem aqui a espécie de um galão de gasolina pegando fogo. O C. Equipamentos elétricos. O fundo azul, onde a gente tem uma tomada pegando fogo. Materiais combustíveis é o símbolo do D. Então, quando ocorre elemento pirofórico, como magnésio, zircônio, titânio. Então, são materiais combustíveis. E o K. Óleo de gordura. Que é outra classe de fogo. Bom, aqui estão nossas referências. Anvisa e NBR 7500. Beleza, galera? Então, com essa aula, você tem aí os símbolos mais prováveis de ser cobrados na sua prova de concursos e residências. Beleza? Galera, muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.